Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, né? E vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Nossa última aula de português da semana, né gente? E vamos iniciar com o nosso slide depois, livro didático, certo? Me acompanhem aí, por favor, galerinha. Esse será pouquíssima coisa, certo? Mas de grande importância. Então vamos lá. Bom, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre concordância nominal, certo? Já está dizendo, né? Vamos agora à explicação. Bom, a regra geral, certo? Da concordância nominal, para também não confundir tanto assim a cabecinha de vocês. Temos alguns exemplos aqui. Ai, desculpa, gasguei. E no livro também, certo? Vamos lá, então. O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se refere, certo? Então, vamos lá ver o exemplo para vocês entenderem, ok? Então, se o artigo tiver no singular, plural, o pronome também tem que acompanhar, numeral, o adjetivo, todos têm que acompanhar o sentido que o substantivo está, certo? Vamos ver. Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados, né? Aí vejam que tá tudo um concordando com o outro, tá bem bonitinho, né? Então, vamos lá. Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados, né? Os, o artigo, masculino, plural. Nossos, o pronome, também aí, masculino, plural. O numeral, dois, brinquedos, né? No caso, o substantivo tá também no masculino, até porque não tem brinquedos, né, gente? Tá aí no masculino, no plural, né? Porque não tem brinquedos, como eu disse antes, né? Mas tá no plural. Os outros todos têm que concordar com ele. O adjetivo preferidos, também masculino, plural. Então, todos os outros estão concordando com brinquedos, que está também no plural, certo? O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo estão todos concordando com o brinquedos que está no plural, certo? Então, vamos lá. Observe que o artigo os, o pronome nossos, o numeral dois, o adjetivo preferidos, referencial, substantivo, masculino, plural, brinquedos, né, gente? Por isso, estão todos no masculino, plural. Eu quis enfatizar aqui, certa coisa. Então, o que é que acontece? Se o substantivo estiver no feminino, todos os outros têm que estar no feminino. Se estiver no singular, vai pro singular tudo, pra concordar com o substantivo. Se estiver no plural, também todos vão para o plural, para concordar com o substantivo, certo? E vamos para a próxima página do nosso slide. Um outro exemplo aqui, certo? Eu trouxe dois exemplos e no livro de vocês também tem. Estas três obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca, né? Neste caso, pronome, estas, numeral três e o adjetivo maravilhosas, concordam com o substantivo obras, né? Tá tudo muito combinadinho. Então, o que é que acontece? Tudo no feminino plural, pode-se dizer, certo? Então, vamos lá. Agora, né, nós vamos abrir na página 80 e vamos ver a página 80 e 81 que tratam justamente desse assunto, concordância nominal, né? E aí eu vou fechar aqui o slide e vocês vão me acompanhar no livro didático de vocês na página 80, certo? Aqui, concordância nominal, galerinha. Vamos lá, me acompanhem, certo? Vamos ver agora como os artigos e os numerais se modificam para concordar com o substantivo. Vejam aí, certo? 1. Releia o seguinte trecho do texto, a escola da vila. Durante os 15 dias em que fiquei em casa curando-me das febres, eu via, eu via da janela, as crianças passarem em grandes bandos a hora em que terminavam as aulas. Letra A. Reescreva esse trecho substituindo os termos crianças por meninos e os termos aulas por estudo. Faça as modificações necessárias. Então, vocês vão fazer essas modificações e vão fazer com que todas as outras palavras concordem com os substantivos, certo, gente? B. Que palavras sofreram mudanças com a alteração do gênero do substantivo? Aí vocês veem aí e ponham, né? Vejam o que foi, quais foram as mudanças que aconteceram e ponham aqui nessa questão, certo? Nessa primeira letra B. Segunda questão. Reescreva o trecho a seguir, passando os termos em destaque para o singular. Faça as modificações necessárias, né? As quatro ou cinco ruas, com a maioria de casas de telha, os três ou quatro sobradinhas, as casas comerciais, sempre cheias de mercadoria e de gente, as missas aos domingos, a banda de música de dez figuras. Bom, vocês vão fazer o quê? Vocês vão passar somente essas duas palavras, certo, para o singular, somente as duas. E aí, a partir desse trecho que vocês passarem lá para o singular, então as coisas que devem concordar com elas também passarão para, no caso, o singular e vejam aí o número e o gênero que correspondem a essas palavras, certo, gente? E façam as alterações. Agora vamos para os conceitos que o livro de vocês traz, ou melhor, traz, né? Que o livro de vocês traz. Bom, como você pode perceber, os artigos e adjetivos também sofreram flexão quando o substantivo que acompanham flexionou em gênero e número. Isso acontece porque as palavras que acompanham o substantivo para modificá-lo ou caracterizá-lo devem flexionar em gênero e número para concordar com ele. Aí se damos o nome de concordância nominal. As palavras que acompanham o substantivo para modificá-lo, como artigo, adjetivo, numeral, são chamados de determinantes, certo? Vejam os exemplos. Cazuza fez novos amigos no primeiro dia de aula, né? Então, novos aqui é o quê? Adjetivo primeiro numeral. Cazuza fez novas amizades nas primeiras aulas do dia, não é isso? Então, vejam quais foram as trocas que foram feitas, gente. Os novos foram trocados por novas, né? Amigos por amizade, primeiro por nas primeiras e assim por diante. Então, as alterações foram feitas de modo que as palavras concordassem umas com as outras, certo? Observe que os determinantes concordaram em gênero e número com o substantivo a que se referem. Porém, os numerais nem sempre irão se alterar para concordar com o substantivo. Normal, né? Aqui tem Cazuza fez quatro amigos. Cazuza fez quatro amigas, porque no caso, o numeral quatro, ele não sofre alteração, certo? Nem de número e nem de gênero, ok? Bom, o numeral cardinal não sofreu flexão, mesmo com alteração em gênero e mesmo com alteração em gênero e número do substantivo que eu acompanho, né? Então, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, né? O que foi explicado no slide e o que foi explicado aqui no livro didático de vocês, né? Em breve, faremos a atividade dessa parte aqui que nós estudamos hoje, certo? Agora, qualquer dúvida, pessoal, voltem na videoaula, perguntem ao professor de vocês, façam essa atividadezinha, essas duas questõezinhas com bastante carinho, prestem atenção nos detalhes, certo? Os detalhes são tudo dentro de uma questão, ok? Então, vamos à nossa despedida virtual, né? Cuidem-se, certo? Continuem-se cuidando e cuidando das pessoas que vocês amam, certo, gente? Então, vamos lá, né? Nosso abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima. Com fé em Deus! Tchau! 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 Tchau!